E aí galera, mais um vídeo no canal Se eu não saindo aqui da rua Japão Eita, vamos passar desse sinal vermelho Não dá pra ficar parada no sinal vermelho, né? Vamos ali pelo centro Isso aí, bora, bora Eu levei mão fechada quando eu tava vindo pra cá Mão fechada Com certeza eu vou postar o vídeo antes desse O semáforo abriu Ixi, aqui é duas mãos Hoje tem feira O semáforo abriu Aí eu fui Nisso o O cara tem o pare, né? Como se fosse aqui, se não abriu Só que mais pra frente O cara passou reto Não me contava tão rápido, se não Nossa, era chão Misericórdia Eu ia voar por cima do carro Só Deus pra aguardar Esse final de semana já foi Dois acidentes de moto Misericórdia Eita Nossa, ele já disse Isso aí Isso aí O que é isso? Eu não sei, eu não sei. Você é louco, eu não estou pergando demais. Então, cuidado aqui nesse semáforo, que é tenso. Bora sem... Bora semáfora! Sou Vicente toda arremendada. Ai, caramba! Olha, toda coisada, ondulada. Aqui é o centro de São Vicente, só que hoje é domingo, né, está vazio. Eu estou me adaptando com o óculos novo ainda. Meu grau aumentou, agora é 2,5. Muito obrigado, senhor. Caramba, eu gosto de fazer isso Sem poupar no chão Só virar, ó Verra Xardão Verra Xardão Verra Xardão Verra Xardão Vou tirar uma fotocinha Caramba, coragem de tomar sorvete nesse frio, hein Tá um frio do caramba Caramba, onde é o lacrimejão? Caramba, ruim, dá pra enxergar direito Óculos novo Verra Xardão Nossa, tá lotado, João Tá lotado Tá lotado, 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 tá lotado Isso aí galera, tamo junto, é nóis